bom dia bom dia pra todo mundo tô chegando aqui na nossa live nesta manhã muito especial de quarta-feira última quarta-feira do ano meu povo já pensou sobre isso como foi a sua manhã já são 11 da manhã já estamos no finalzinho da manhã mas ainda em tempo eu estou aqui para lhe servir o pão nosso de cada dia que o nosso pai celestial nos dá este é o nosso encontro de fé amor e esperança todos os dias da semana às 11 horas da manhã segunda é com bispo eliton terça quarta e quinta é comigo mesmo sua irmã sua apóstola sua companheira de oração das madrugadas e sua companheira de toda terça quarta quinta de manhã entendeu para a gente poder bater um papo aqui muito edificante para a tua vida e sexta-feira com bispo rodrigo uma alegria só direto do santuário e assim nós vamos seguindo recebendo cada dia um alimento vivo para o fortalecimento do nosso espírito paz e luz para você que está me assistindo agora no facebook paz e luz para você que me ouve na nossa rede de rádios para graça para a graça de deus sobre as nossas vidas temos a nossa rede de rádios que é retransmitido em várias partes do brasil e o facebook que é uma benção de deus que nos faz chegar a lugares antes inimagináveis em várias partes do mundo nós chegamos levando a revelação do espírito para tantas pessoas que têm clamado ao pai um socorro um pedido tem clamado a deus uma nova história na sua vida eu tenho uma música que fala deus eu preciso de uma nova história e é nessa situação que nós nos encontramos todas as vezes que chegamos ao santuário nós estamos ali pedindo a deus que escreva na nossa vida uma nova história não por competência nossa nossa mas pela força e poder dele a sua onipotência e eu quero começar a nossa live de hoje lendo salmos 139 do 1 ao 6 espírito santo meu momento de oração antes de entrar ao vivo aqui ele me trouxe uma revelação sobre uma pessoa que vai nos assistir ou já está nos assistindo ao vivo agora pelo facebook do missionário adelino de carvalho uma pessoa que tem buscado dentro dela a fé para ela vencer na vida porque ela já tem olhado para todos os lados e não encontrado mais saída para o sofrimento que ela tem vivido e ela chegou a se perguntar será que deus me enxerga será que eu existo para deus será que deus sabe pelo menos um pouco do que eu tenho passado na minha vida e eu quero entregar para você uma resposta de deus hoje bem no inicio da nossa live para você acalmar o seu coração e confiar se lançando na sua fé na certeza de que dois mil e dezoito será um ano de muitas mudanças na sua vida vai virar o ano e deus vai fazer uma virada na tua vida se você crer deus só precisa que você creia olha o que ele diz a você nesta manhã salmos 139 versículos do 1 ao 6 olha que lindo que disse davi 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 o salmista ele disse isso a deus e é o que nós sabemos que deus faz deus conosco ele nos sonda ele nos conhece antes mesmo de sermos gerados ele já havia nos escolhido para sermos dele e diz assim senhor tu me sondas e me conheces que lindo tu sabes o meu assentar e o meu levantar de longe entendes o meu pensamento cercas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos não havendo ainda palavra alguma na minha língua eis que logo o senhor tudo conhecia tu me cercaste por de trás e por diante e puseste sobre mim a tua mão tal ciência é para mim maravilhosíssima tão alta que não posso atingir palavra de deus palavra de salvação o amor de deus é tão grande que nós não conseguimos atingir tamanha grandeza tamanha plenitude tamanha tamanha perfeição e eu quero dizer para você no início da nossa live que deus ele te escolheu assim como ele escolheu davi ele escolheu você deus ele te ama e ele te conhece no mais profundo do seu ser deus te conhece mais do que você mesmo e ele está preparando um caminho de sucesso e bênção para a sua vida isso depende da sua fé palavra de deus diz que jesus está a porta da nossa vida e bate basta você abrir ou mantê-la fechada se você abrir se lançar na sua fé obedecer ao que o espírito lhe revela então grandes coisas você viverá pelo poder da fé agora se você continuar sendo uma pessoa religiosa neutralizada ouvindo a opinião dos outros hoje na mensagem vou falar sobre isso ouvindo a opinião dos outros que nada te conhecem que nada tem a ver com a tua vida então você impede o agir de deus na sua vida o único meio que nos leva a um relacionamento com deus é a fé é a obediência simples não adianta você ver aí dentro dessas igrejas tantas pessoas andando com a bíblia debaixo do braço tantas pessoas que usam a bíblia como um enfeite mas não buscam entendimento a revelação do que está registrado nas sagradas escrituras então são chamados pelo próprio cristo de hipócritas pessoas que vêm como túmulos caiados com a aparência de cristãos verdadeiros mas na verdade não tem nada de verdade ali vivem uma hipocrisia vivem uma mentira e ainda querem pregar essa mentira para bloquear a sua fé bloquear você mas nada disso vai atingir você se você colocar dentro de você a certeza de que deus te conhece de que deus te ama de que deus tem todo o poder e ele é o teu pai e ele vai fazer na tua vida aquilo que seria impossível porque ele te ama ele é teu pai e ele é o criador o deus todo o deus todo poderoso ele é jeová jiré o deus realizador de sonhos o deus dono do ouro e da prata eu uso o que passa sobre a minha cabeça e como eu muitas pessoas estão usando o que papo que isso aqui é fé ponto final a fé de saber que acima de mim há um governo sobremodo tremendo de jeová jiré e toda riqueza vem do céu o parnaçá do céu sobre a minha vida sobre a vida dos provedores ou seja a provisão de tudo aquilo que me falta não depende das circunstâncias não depende do contexto que eu estou inserida na vida depende sim da fonte inesgotável do céu sobre mim que é trazida por jeová jiré isso é revolucionário meu pai nessa madrugada estava falando contando pra nós um testemunho que muito nos edificou de uma mulher no estado de são paulo que procurou o santuário a profetisa por causa de um sofrimento terrível de ter o seu filho preso e ela já estava com um advogado e ela chegou até a profetisa e disse eu não sei o que eu vou fazer e a profetisa passou pra ela o sacrifício ontem eu falava sobre gerar sacrifício igual uma mulher gera um filho e nasce e vem uma alegria muito grande da mesma forma o sacrifício gera em nós o milagre e o milagre nasce pelo sacrifício porque é uma força que vem da nossa fé gerada dentro de nós em obras, em atitude oração orar e agir é um conjunto de ações que move no mundo espiritual o inexistente e essa mulher chegou no santuário de são paulo e disse para a profetisa a situação que ela estava vivendo a profetisa passou pra ela o sacrifício para que ela recebesse o kippah então ela sacrificou recebeu o kippah e recebeu a vitória que ela precisava o filho dela foi liberto do presídio então você vê que não só como esta mulher mas como tantas outras pessoas que tem trazido até nós o seu testemunho depois do que aconteceu em suas vidas no mundo espiritual através da unção que vem na presença do kippah que traz a provisão do impossível é muito forte e é uma questão de fé é uma questão de confiança em Deus confiar no Senhor buscar primeiro Deus nesse finalzinho de ano você vê tantas pessoas fazendo uma reflexão sobre tudo que viveram e ficando muito frustradas porque planejaram ter um ano em 2017 e não conseguiram conquistar nem metade daquilo que planejaram por que isso? por causa de um alicerce que foi fraco porque não foi lançado no mundo espiritual esse objetivo de deixar Deus trazer todas as outras coisas porque primeiro consagrou a Deus apresentou a Deus os seus projetos é algo que nós estamos envolvidos de uma forma muito forte porque faltam pouquíssimos dias para a virada de ano e nós já estamos preparando os nossos projetos para o ano que está por vir a virada de ano no Monte Manaim colocando os nossos pedidos na Arca Sagrada da Aliança faz com que tenhamos uma firmeza dos nossos projetos para o ano de 2018 na certeza de que Deus proverá todas as coisas que vamos precisar para este novo ano Deus mostrou ao nosso apóstolo numa revelação que em 2018 ele vai responder o clamor do povo dele dando vitória dando provisão manifestando o teu poder e a tua glória mas isso é na vida daquele que crê Jesus disse aquele que crê a este se manifestará o braço forte do Senhor então eu quero dizer a você que está aí preocupado como que será o seu novo ano preocupada como que vai ser o novo ano de 2018 e eu quero aqui repetir algumas palavras do meu pai da madrugada de hoje ele disse o seguinte tudo é uma questão de fé tem pessoas que tem fé de virar o ano na bagunça lá na lagoa da Pampulha no meio de tantas coisas terríveis que são feitas ali você passa aqui na lagoa da Pampulha e vê na virada de ano a orla da lagoa cheia de encomendas de destruição de macumbaria coisas terríveis para destruir vidas famílias lares que é oferecido isso é a fé de uma pessoa que trabalha na esquerda que trabalha para destruição você vê outras pessoas que vão para a farra vivendo uma mentira muito grande porque querem demonstrar uma alegria achando que é na marra achando que esse contentamento de um ano feliz vai vir na marra e não é assim tudo primeiro parte da nossa espiritualidade um ano para que venhamos entrar nele antes ele precisa ser preparado espiritualmente e é isso que nós estamos fazendo preparando o que vamos viver no ano de 2018 espiritualmente outras pessoas não fazem nada ficam sem fazer nada o ano vira fica lá sem fazer nada e a consequência deste ano será nada pessoas cheias de nada e você o que te importa não é o que os outros estão fazendo e nem o que os outros pensam sobre o que você vai fazer o que te importa é você o que que você está providencializando para ter um ano diferente em 2018 já no próximo final de semana nós vamos ter o grande encontro no monte de Manaim a virada de ano quem vira o ano no monte de Manaim uma vez nunca mais deixa de virar o ano no monte de Manaim por quê? porque é uma força que domina seu ano Manaim quer dizer o acampamento dos anjos de Deus quando você está naquele lugar aonde tem uma energia de vida uma força que contagia você aquilo ali gera vida impulsiona você joga você para frente para cima para a fé que é a certeza das coisas que não se veem a fé nos faz sonhar alto porque sabemos que tudo é possível aquele que crê então pense sobre o que está registrado em Jó se projetares alguma coisa ela te sairá bem Jó 22 28 para que o seu ano seja diferente você precisa fazer uma coisa diferente e esta coisa diferente é colocar Deus à frente é projetar e consagrar a Deus dentro da presença de Deus a Arca Sagrada da Aliança ela é a presença de Deus e você consagra a Deus os seus projetos os seus planos para o novo ano que está nascendo então aqui está o meu os meus projetos na verdade não tem nada porque eu vou deixar para escrever no sábado porque eu quero mostrar aqui amanhã ainda na nossa live e é uma questão muito particular minha e eu não vou abrir isso a você como não vou abrir isso a ninguém os meus projetos para minha vida são meus entre eu e Deus o máximo que pode entrar é o profeta o meu profeta é muito importante você saber dividir isso na sua vida a sua vida não é assunto para você levar para lugar nenhum sua vida é sua compete a você Deus e o seu profeta sua profetisa o seu líder espiritual Jesus falou uma coisa muito dura de se ouvir mas Jesus ele ele como Deus se fez homem para nos dar lições também da vida que são fantásticas né transformadoras hoje eu vou falar sobre isso Jesus falou assim por que que você vai falar dos meus defeitos se os seus são muito maiores do que os meus por que que você está incomodado com uma ferpa no meu olho se tem um tronco no seu por que que você vai deixar meu irmão minha irmã que está me assistindo agora por que que você vai deixar outras pessoas intervirem na sua fé nos seus projetos no seu preparo de um novo ano que está por vir sendo que elas não têm tido fé nem para elas mesmas elas não têm tido competência nem para cuidar da vida delas mesmas por que que você vai deixar que elas deem palpite na sua vida você é o sujeito da sua própria vida e Deus respeita a sua decisão a sua vontade por isso que o braço forte do Senhor é manifestado aquele que crê e eu estou aqui como instrumento de Deus para encher você de verdades que te libertam dessa necessidade de aceitação que a sociedade nos impõe não importa o que os outros falem de você não importa o que as pessoas pensem sobre você o que importa é o que Deus pensa sobre você o que importa é a sua fé que move o mundo em seu favor o que importa são os teus sonhos que te lançam para frente que te movem e que te alimentam na sua fé porque você vive a provisão de um Deus vivo quando o profeta de Deus diz sacrifique porque o sacrifício vai gerar na tua vida o milagre é uma questão de confiar que Deus pode fazer e quando isso entra para dentro da pessoa quando o Espírito Santo convence uma pessoa do sacrifício que ela tem que fazer ninguém muda isso ninguém consegue intervir porque o Espírito Santo vê nela uma fé perfeita como viu em Abraão Abraão podia ter todos os defeitos como homem assim como eu tenho como você tem muitos defeitos como seres humanos mas Deus precisa olhar para dentro de nós e ver em nós uma fé perfeita uma fé intocável uma fé sacrificial que não mede esforços que não mede circunstâncias mas uma fé que nos lança naquilo que Deus quer que tenhamos e que venhamos viver em nossas vidas aqui na terra muito legal porque eu lembro de uma irmã que chegou no santuário de Belo Horizonte e ela disse o seguinte olha apóstola eu vim aqui nesse santuário sair de uma igreja que eu frequentei há muitos anos da minha vida e eu só estou aqui hoje porque eu ouvi uma palavra do seu pai no rádio que mudou tudo na minha vida ele disse o seguinte não adianta você querer viver no céu coisas que você só vai ter na terra e não adianta você querer viver na terra coisa que você só vai ter no céu um corpo glorificado não tem como você ter um corpo glorificado aqui na terra nós somos luz do mundo e sal da terra mas nós somos almas que vivem dentro de um de corpos é um período que temos aqui na terra para viver o melhor desta terra que Deus criou que Deus preparou para os teus filhos amados então ela disse para mim olha apóstola o apóstolo falou o seguinte ele falava sobre vida sentimental e disse se você desistiu de ser feliz no amor eu quero dizer a você volte a sonhar volte a sonhar por quê? porque você pode ter um cônjuge e ser realizado na vida sentimental aqui na terra no céu você não terá nada disso foi muito engraçado porque ela chegou já contando isso para todo mundo dizendo que estava cheia de sonho cheia de expectativa e tinha voltado a sonhar em ser feliz no amor porque ela tinha desistido depois de tantos fracassos depois de ter se tornado viúva e através do apóstolo Deus ressuscitou dentro daquela mulher o sonho de se realizar no amor e depois que ela começou a sonhar novamente em ser feliz no amor elas estão numa mulher mais bonita ela ficou mais cheia de saúde ficou uma mulher mais corada os sonhos eles colorem a nossa vida então você vê o tanto que gera vida e o tanto que é óbvio esta vontade de Deus sobre nós de sonharmos confiarmos nele sacrificarmos e vivermos esta provisão dele esta glória dele em nossa vida esta é a vontade de Deus para nós que nos lancemos nele e confiemos nele os nossos projetos os nossos sonhos os nossos ideais na certeza de que ele vai fazer e isso é confiar em Deus isso é saber que ele como pai maravilhoso que é nos sonda nos conhece esquadrinha o nosso caminhar sabe quando nos assentamos quando nos levantamos e isso é maravilhoso porque isso traz para nós um colo de um pai perfeito que nos ama que tanto quer fazer por nós mas para que isso aconteça você precisa se lançar você precisa sacrificar você precisa determinar isso se projetares alguma coisa isso te sairá bem e a luz brilhará em teu caminho ser te afirme nos teus projetos o que que é esta firmeza a fé o alicerce que é inabalável que é a sua fonte de força para sonhar para se programar para viver o melhor da sua vida na certeza de que Deus é Deus Deus é Deus quando chega a sua limitação quando a sua capacidade já não aguenta mais já não existe mais então vem Deus para trazer a provisão e é essa força do Kipá é esta força também de uma pessoa que sonha grande se projeta se prepara para viver em 2018 o ano da dupla honra o ano da segunda glória eu estava dia desses com meu marido e com Davi meu filho no shopping que nós fomos comprar um presente de aniversário para Sandrinha missionária Sandrinha que fez aniversário sábado passado e nós fomos comprar o presente de aniversário dela e como é fim de ano meu pai tinha marcado uma reunião e acabou eu me atrasando e ele não gosta que atrasa de jeito nenhum e antes de eu falar qualquer coisa com ele ele já me mandou uma mensagem dizendo minha filha calma eu compreendo você eu não precisei falar nada e ele me mandou uma palavra de paz é tão maravilhoso isso não é uma palavra de acolhimento de paz que me tranquilizou tirou aquela tensão que eu estava de chegar até ele no encontro que ele havia marcado atrasada e falar com ele pai desculpa eu me atrasei e saber que ele não iria gostar disso porque ele não gosta que atrasa ele não atrasa então ele não gosta que atrasa tá certo também não gosta é uma questão de compromisso né e ele me mandou uma mensagem dizendo calma minha filha eu te compreendo por que ele fez isso porque ele sabia que é final de ano trânsito é pesado meninos de férias tudo muito cheio então esta compreensão da vida que a experiência de vida do meu pai leva ele a ter para comigo sua filha me deixa muito em paz imagine Deus quando olha pra você e vê tudo que você tem passado ele te sonda ele te conhece e ele está só esperando a sua atitude ele está só esperando você projetar determinar para que ele entre em ação na tua vida e traga pra você aquilo que você tanto precisa aquilo que você tanto almeja nós estamos preparando para o ano de 2018 muitas coisas maravilhosas para a obra né muitas coisas projetos com jovens projetos com crianças meu pai estava falando ontem que nós vamos ter o troféu da vizinho para as crianças no ano de 2018 e é maravilhoso porque é uma bênção para as crianças nós vamos ter no ano de 2018 projetos para família tão importante porque a família é a base da sociedade e a família ela é constituída por Deus e instituída por ele por sagrada a família é sagrada então nós vamos trabalhar muito as crianças continuar trabalhando porque nesse ano de 2017 meu pai intensificou muito a educação espiritual aos pais para darem aos filhos bispa bárbara que com tanta excelência trabalha no cd historinhas da madrinha ela trabalha o ensinamento a educação espiritual bíblica para as crianças também espiritual a importância da oração agora ela está lançando vai lançar o livro em 2018 vai lançar o livro aos pais para que os pais tenham a oportunidade de contar as historinhas bíblicas para as crianças ensinar as crianças educar as crianças ontem à noite mesmo o bispo Rodrigo falou para mim olha eu vou lá para o quarto do Davi porque eu preciso contar para ele a história de Noé eu achei tão lindo e ele foi lá só ele e o Davi eles tem um papo de homem que só os dois podem participar e nesse momento eu estou fora é tão importante isso mãe respeite o momento do seu filho com o seu esposo com o pai respeite o momento da sua filha com o pai com o seu esposo por quê? porque cada um dá o que tem e o bispo Rodrigo ele tem algo para dar diferente de mim como pai como marido como a presença do homem ali dentro de casa e foi maravilhoso demais porque o Davi acabou ficando muito empolgado com aquilo e eles até estenderam um pouco mais a história que normalmente dura uns 20 minutos antes do Davi dormir estender um pouco mais porque ficou muito interessante isso é muito bacana por quê? porque esta presença sua mãe sua pai com seus filhos fazem eles se sentirem bem preparados preenchidos ontem eu contava que meu pai na minha adolescência antecipou tudo de ruim que poderia me acontecer droga gravidez fora de hora indesejada relacionamento com pessoas que não tinham compromisso com a vida com nada tudo isso ele antecipou então quando a vida me trouxe isso como traz a todo adolescente eu já estava preparada pelo meu pai quando os colegas do colégio me ofereceram droga na minha cabeça já tinha uma opinião formada sobre aquilo porque meu pai trabalhou isso em mim em cima da verdade me mostrando que aquilo ali não ia me levar a lugar nenhum muito pelo contrário iria me levar a destruição buraco fundo do poço então eu já estava preparada então foi automático eu disse de jeito não está amarrado eu não aceito isso da mesma forma você faz com seus filhos e hoje o mal tem antecipado muito não tem respeitado nem a fase adolescente já na infância você vê aí crianças igual aconteceu naquele museu olha que coisa terrível colocou um homem nu e uma criança ali apalpando aquele homem que coisa terrível nós estamos vivendo num tempo onde nós temos que blindar muito a nossa família no santuário esconder nossa família no esconderijo do altíssimo que é o santuário por quê? porque tem sido cada vez mais agressivo esse principado que está sobre este tempo que estamos vivendo que é um principado de ataque às crianças às famílias dentro das escolas há aluno agredindo o professor filho agredindo os pais terrível irmão contra irmão a palavra de Deus fala sobre isso o tempo de pazur tempo de terror por todos os lados nem as crianças estão imunes a esse tipo de mal então é muito importante você fazer isso eu peguei a folha dos projetos para mim e para os meus filhos porque eu faço isso a Emanuela nasceu esse ano de 2017 então vai ser o primeiro projeto dela mas o Davi já é o quinto porque ele vai fazer cinco anos agora em fevereiro e todo ano eu pego os projetos para o ano seguinte para o Davi e consagro na Arca da Aliança agora vai começar para a Emanuela porque porque é uma segurança que eu tenho de que eu consagrei a Deus o ano inteiro que está nascendo e tudo aquilo que eu julgo ser importante na vida dos meus filhos seu filho vai para a escola você não sabe o que ele passa ali você não sabe o que oferecem para ele o que falam com ele o que conversam com ele agora tem até professor tem um respeito muito grande pelos professores sou amiga e grande admiradora dos meus professores de colégio alguns deles né então assim você vê que hoje até professores estão se envolvendo nessa questão de ideologia de gênero colocando dúvida na cabeça do seu filho então tudo isso você precisa trabalhar primeiro espiritualmente projetando o que você deseja para o seu filho sobre o ano que está por vir um ano que ele vai ter na escola um ano que ele vai ter com amiguinhos com professores com adultos que você nem mesmo conhece porque na escola tem participação de várias pessoas dentro de aqueles lugares de lazer no shopping que as vezes a gente coloca as crianças para brincar para a gente fazer as outras atividades que a gente programou a gente deixa as crianças ali alguns minutos você não sabe então como consagrar a Deus o ano desse filho dessa filha colocando no lugar sagrado que é a arca da aliança dizendo Deus que o meu filho tenha saúde que o meu filho passe de ano que o meu filho receba na vida dele a benção de ter pessoas boas no seu caminho eu sempre peço isso a Deus nos projetos para os meus filhos eu peço que Deus coloque pessoas boas de bom coração no caminho dos meus filhos na vida dos meus filhos neste ano de 2018 no caso mas todos os anos eu peço isso por quê? porque o mundo é mau muita gente má perversa lobos que vêm vestidos de cordeiro outros que até se chamam pastores mas que na hora que abrem a boca para falar lançam palavras feiticeiras lançam palavras de destruição de sofrimento de regresso na vida de uma criança de uma pessoa de uma família de uma família então eu quero muito que você pense nesta live de hoje eu estou sendo muito incisiva nisso porque é um momento que não vai voltar se o seu ano começar errado a tendência é ele ir errado até o final agora se ele começar bem espiritualmente bem preparado a tendência é que você tenha um ano de progresso um ano de que tudo vá bem porque isso não são palavras minhas mas é o que está registrado em Jó capítulo 22 versículo 28 se você projetar então isso te sairá bem e a luz do pai das luzes brilhará em teu caminho porque nele você confiou a ele você consagrou o seu ano então meu pai falou uma frase que me marcou muito nessa madrugada tem gente que entra o ano sem preparar nada na virada de ano não faz nada e vive um ano cheio de nada quantos anos assim cheios de nada você viveu na sua vida quantos anos na sua vida você na virada de ano teve ali uns momentos de sorriso e teve um ano inteiro para chorar se você pegar a rota errada querido você não vai chegar no destino certo você precisa projetar é um momento onde nós estamos nos recolhendo mais para fazer uma reflexão e pensar o que eu vou fazer de diferente para que o ano que está por vir seja diferente na minha vida na minha família na vida dos meus filhos na minha vida profissional o que você vai fazer para que seja diferente na sua saúde então é sobre isso que eu quero falar com você não deixe ninguém ninguém nem seu pai nem sua mãe nem seu marido nem sua esposa nem seus filhos nem seus amigos suas amigas mulher que tem muita amiga e gosta muito de ter conversas com as amigas eu tenho amigas mas na minha vida o assunto sobre a minha vida é entre eu Deus e o meu profeta qualquer assunto vale menos sobre a tua vida só com o seu profeta que você confia por quê? porque ninguém pode intervir na vida que é sua e só compete a você Deus e o seu profeta cada um é um se fosse para outra pessoa viver a sua vida Deus teria feito essa pessoa nascer no seu corpo já parou para pensar nesta neste óbvio não é óbvio mas às vezes a gente não pensa no óbvio e faz coisas que quando nós somos despertados espiritualmente para isso nós vemos que temos agido com tolice numa coisa tão óbvia por que que você vai pedir opinião das pessoas sobre a sua vida espiritual se ela só compete a Deus ao seu profeta e a você o seu profeta é quem cuida de você espiritualmente no santuário nós temos uma agenda semanal aonde o profeta separa ali uma hora para dar atenção somente para você não entra mais ninguém dentro de um consultório espiritual ali fica você o profeta de Deus e o espírito de Deus mais ninguém mais ninguém por que porque não é por atacado não é por atacado você não vai no médico e a recepcionista chama na recepção todos os pacientes aquele que está com dor de cabeça aquele que está com dor no joelho aquele que está com tendão rompido aquele que está com osso quebrado aquele que está com queda de cabelo aquele que é cego aquele que está com é câncer aquele que está com artrite aquele que está com osteoporose não chama todo mundo coloca numa sala e fala assim todo mundo vai tomar homeoprazol que é um remédio para o estômago vai resolver não vai vai ser eficaz não vai é isso que essas igrejas que tem por aí fazem faz tudo por atacado tudo de qualquer jeito não tem compromisso com a sua individualidade como ser humano cada um é um não pode tratar tudo igual por isso que nessa semana os nossos missionários estão atendendo o santuário muitos deles para fazer os projetos de vida com você ele senta com você se você assim quiser se você quiser fazer particular sozinho pode não tem problema mas se você quiser ajuda do seu profeta da sua profetisa você vai sentar com ele e ele vai te ajudar quais são os seus sonhos para o seu ano de 2018 o que você quer para a sua vida o que você olha e diz assim isso para mim é maravilhoso isso aqui eu vou ser muito feliz nessa realização e aí ele vai começar a colocar junto com você e depois vai fazer o canhoto porque esse grande você coloca na arca sagrada do monte Manaim a arca da aliança e o canhoto você coloca na arca da sua casa porque no final do ano que vem você vai pegar vai ler e vai conferir deixa eu ver aqui se realmente eu alcancei aquilo que eu projetei e consagrei a Deus então você vê pessoas como presbítero Roberto que ficam contando toda toda a glória que viveram neste ano de 2017 porque começaram bem o ano consagrando na arca da aliança os projetos para o ano de 2017 e estão encerrando o ano com muitas vitórias para contar por quê porque consagraram a Deus colocaram o sagrado de Deus consagrar com o sagrado oração orar e ação pense reflita sobre isso a oração da madrugada é um grande instrumento para nos fazer pensar sobre tudo isso e nos despertar para cada dia enxergarmos tudo com os olhos da fé e sobre os olhos eu quero falar com você hoje Jesus nos ensina nos registros do apóstolo Mateus capítulo 7 a partir do versículo 1 olha que lição Jesus dá sobre a individualidade de cada um a pessoa pode não concordar com a sua fé mas ela tem obrigação de respeitar a sua fé não queira eu sempre falo isso aqui gente não queira que as pessoas compreendam a sua fé não queira que as pessoas entendam a sua fé cada um é um cada um é um se você crê bom para você se o outro não crê duvida problema é dele ruim para ele azar é o dele porque Deus só manifesta o seu poder na vida daquele que crê e olha o que que Jesus fala conosco nesta manhã Mateus 7 1 não julgueis para que não sejais julgado todo domingo quando nós tomamos a santa ceia e domingo que vem vai ser muito especial porque vai ser a última santa ceia do ano no monte manain vai ser glorioso este momento que nós vamos viver fechando o ano com a santa ceia depois nós vamos ter a entrega dos sete pedidos a consagração onde cada um de nós vamos poder com as nossas próprias mãos colocar dentro da arca sagrada da aliança os nossos projetos e depois vamos virar o ano e a primeira coisa que vamos fazer na entrada do ano novo é participar do banquete de Salomão um banquete que está sendo preparado com tudo de melhor tanto físico alimentos físicos como o alimento espiritual um banquete como Deus mandou Salomão dar o banquete de Salomão vamos participar o primeiro a primeira coisa que vamos viver no ano de 2018 então quando nós tomamos a santa ceia o que que nos diz coríntios examina-se o homem a si mesmo meu pai fala uma coisa que é a maior realidade nós nascemos só e morremos por mais que você na vida tenha sua família pessoas que você ama e que te amam a sua salvação é individual outra coisa que meu pai fala Deus não tem neto você precisa ensinar seu filho o caminho porque Deus não tem neto Deus só tem filhos e todo mundo tem que ter o seu momento de se entregar a Jesus a salvação é individual a alma é individual eu posso fazer tudo pelos meus filhos e ensiná-los o caminho mas cada um deles tem a sua própria vida cada um deles tem a sua vida e precisa haver respeito tanto da sua parte como da parte das pessoas para contigo você colocar uma linha onde ninguém ultrapassa que é a linha da sua fé ninguém interfere na minha fé eu não aceito por quê? porque é sagrada para mim e só compete a mim a Deus e ao meu profeta que é quem me conhece que é quem eu posso confiar então em Coríntios diz examina-se o homem a si mesmo cada um é um você examina a sua vida você decide o ano que você vai viver e Deus respeita você Jesus falou como você crê assim vai acontecer observe que há um respeito Jesus disse eis que estou a porta e bato ele não entra sai entrando ele espera de você uma atitude de se consagrar de consagrar o seu ano uma atitude de fé uma atitude que vale mais do que mil palavras então Jesus diz não julgueis para que não sejais julgado porque com o juízo com que julgardes sereis julgados e com a medida que tiverdes medido vosão de medir a voz então não julgue o outro você não sabe o que o outro está passando ninguém é perfeito perfeito é só Deus mas também não deixe ninguém julgar você e nem meter a opinião na sua fé na sua vida no que você vai viver no ano que vem versículo 3 olha o que Jesus fala gente isso aqui é uma lição para nós é colocar a gente no lugarzinho da gente e nos despertar para colocar as pessoas à nossa volta no lugar delas que às vezes a gente quer ser muito educado e deixa as pessoas intervirem e não pode cada um é um cada um dará conta de si versículo 3 e por que reparas tu o argueiro que é ferpa né o que reparas tu o argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho ou seja cada um tem as suas dores as suas angústias os seus problemas os seus erros que precisa ser tratado com o profeta então veja só ou como dirás ao teu irmão deixe-me tirar o argueiro do teu olho estando uma trave no teu você não está enxergando tem gente que não está enxergando nem a vida dela e está querendo se meter na tua vida e aí você vai lá e deixa porque você quer ser educado e aí o que acontece se você dá ouvido se você se constrange porque a pessoa não tem a mesma fé que você aí você cai na pior por quê porque deu ouvido aos outros os outros que não estão conseguindo dar conta da vida deles não está conseguindo ter fé para eles mesmos você não pode dar ouvido veja o que Jesus falou ainda mais e como dirás ao teu irmão deixe-me tirar o argueiro do teu olho estando uma trave no teu tanta gente que não tem visão para a vida delas e quer se meter e te ajudar manda elas dar conta da vida delas primeiro manda elas terem uma vida com Deus primeiro manda orar de madrugada primeiro para ver se a opinião delas sobre o que elas têm falado permanece a mesma você vê na internet aí tanta gente alienada que aparece para poder dar palpite errado e tentar esfriar você na sua fé de duas uma ou é um nível extremo de ignorância espiritual porque não tem revelação ou muitas vezes é um instrumento do diabo para impedir você de ter a vitória que você precisa na sua vida para você ser feliz de você receber aquilo que Deus te deu não deis aos cães as coisas santas nem deiteis aos porcos as vossas pérolas não aconteça que as pisem como com os pés e voltando-se vos despedaçem pedir e dar-se vos se você pedir ele vai te dar buscai e encontrareis se você buscar você vai encontrar observe que Deus na pessoa de Jesus que é Deus ele nos ensina que cada um tem que dar conta da sua vida você não pode dar palpite na vida do outro mas o outro não pode dar palpite na sua vida agora para você receber de Deus você precisa pedir por por isso por isso muita gente chama os projetos de 2018 de pedidos os pedidos a Deus para 2018 porque você só recebe se você pedir buscai e encontrarei isso não está escrito assim você vai encontrar sem precisar buscar exige um sacrifício observe exige um esforço da sua fé exige uma obediência ao que o espírito lhe revela se você pedir eu vou te dar se você buscar eu vou te fazer encontrar batei e abrir se vos só vai abrir as portas para você para o ano de 2018 se você bater se você se lançar se você se entregar aquilo que o espírito de Deus está te revelando te prometendo eu gosto muito de usar o exemplo claro do povo de Israel que estava escravizado no Egito 400 anos mais de 400 anos e Deus os prometeu a terra que manda leite meu que é Canaã só que Deus não falou assim vem cá que agora eu vou dar para vocês a terra de Canaã não o deserto foi um período de sacrifício foi um período doído mas Deus deu a provisão e eles perseveraram ontem eu falei sobre perseverança se você não assistiu a live de ontem quando tiver um tempo assista porque é uma palavra que tem que estar fixada dentro de nós porque a perseverança nos move nos faz inabaláveis na nossa fé porque nós cremos no que Deus prometeu então nós sacrificamos nós lutamos nós vivemos em função de conquistar a terra de Canaã conquistar a promessa de Deus a terra não foi dada de graça ela foi conquistada primeiro ela era uma promessa a pessoa estava no sofrimento escravizado no Egito o povo de Israel Deus deu a promessa eles aceitaram o sacrifício de ir para o deserto sacrificaram no deserto e Deus trouxe provisão porque Deus não desampara Deus não abandona mas o sacrifício você precisa fazer Deus não pode fazer por você e então porque perseveraram na fé porque acreditaram no poder deste Deus eles então conquistaram a promessa de Deus que foi a terra prometida Canaã só é prometido porque era a promessa de Deus e eles conquistaram a terra prometida e eu encerro lendo o versículo oito que diz assim porque aquele que pede recebe e o que busca encontra e ao que bate abrisse liá eu quero que você pense sobre isso reflita sobre a sua vida depois que entrar o ano não adianta você querer preparar o ano você já vai estar dentro do ano da mesma forma que você prepara uma comida muito especial para servir a sua família eu amo preparar refeições especiais almoço jantar para minha família e eu faço isso antes da hora do almoço antes da hora do jantar porque na hora que bater a fome der a hora da refeição tudo já está prontinho quentinho delicioso na mesa já pensou se eu não me preparar antes de servir aos meus filhos servir ao meu esposo arroz cru feijão cru carne crua pode virar até uma intoxicação alimentar não é mesmo por quê por causa da falta de preparo para você ter um ano de muito prazer de muito gozo de muita alegria de muitas realizações primeiro você precisa projetar primeiro você precisa preparar primeiro você precisa consagrar a Deus e a palavra de Deus diz buscai primeiro o reino dos céus para que todas as outras coisas o teu pai lhe acrescente pense sobre isso e eu quero que você faça uma análise da sua vida e sobre tudo aquilo que você quer que seja diferente no ano que está por vir nós vamos ter no monte manainha virada de ano um lugar de santificação um lugar de consagração um lugar de poder espiritual um lugar de luz já pensou começar o seu ano com os dois pés num lugar que tem a energia de vida de realizações de poder de sonhos é isso que nós vamos viver no monte manainha então se prepare projete pense em cada um dos sonhos que você quer alcançar em 2018 para que você possa com toda a fé do seu peito da sua vida consagrar a deus na arca da aliança no monte manainha eu quero orar por você nesta manhã com o meu talite vermelho do sangue do cordeiro o talite que nós usamos todas as madrugadas para orar eu vou colocar sobre a minha cabeça tem muita gente recebendo o talite que nós estamos mandando a equipe da oração da madrugada tem mandado para várias partes do mundo pessoas de vários países que tem depositado a sua oferta para receber o talite vermelho do sangue do cordeiro que nós mandamos é só mandar o comprovante da sua oferta que nós mandamos o talite para você orar de madrugada conosco orar às 11 horas da manhã aqui na live também 3 horas da tarde inclusive a live de ontem foi um sucesso a live das 3 horas da tarde com a bispa Maria dos Anjos e a live das 8 e meia da noite com o bispo Cláudio Salgado parabéns Deus abençoe vocês a mensagem foi muito forte dos dois uma diferente da outra muito edificante maravilhosa então você pode nos acompanhar aqui às 11 da manhã comigo terça quarta e quinta também todos os dias às 3 horas da tarde todos os dias da semana às 8 e meia da noite e sábado que é a live mais especial de todas às 11 horas da manhã com meu pai o nosso apóstolo Davi missionário Adelino de Carvalho então nós vamos agora orar a Deus e eu vou interceder em seu favor e apresentar a Deus todos os seus sonhos que você tem tem gerado dentro de você para que Deus possa te dar um despertamento de fé porque só pela fé você alcançará a realização desses sonhos e é uma atitude sua que muda a história da sua vida no ano de 2018 feche os seus olhos concentre-se em Deus vamos orar nesta manhã Senhor meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso eis que eu estendo meu castiçal sagrado dos sete espíritos de Deus em direção a esta pessoa em espírito agora Pai onde quer que ela esteja a minha mão direita também eu estendo sobre ela onde quer que ela esteja agora para passar para ela a força desta fé violenta para que ela tenha em 2018 o ano da dupla honra um ano da tua glória um ano da provisão de Jeová Gireh sobre a vida dela na realização de todos os teus sonhos os projetos que ela já está preparando para consagrar ao Senhor na arca da aliança meu Pai olha para a fé de cada um complete esta revelação este ensinamento que o teu espírito nos trouxe hoje com tanta propriedade com tanta profundidade edificando a nossa fé e trazendo uma maturidade para a nossa visão neste mundo neste tempo em que estamos vivendo onde temos que fazer como o talite faz em nós tampar a nossa visão da direita da esquerda a visão de trás e nos fazer olhar somente para cima somente para o Senhor o Deus vivo que nos escolheu o Deus que pode todas as coisas o Deus que governa a nossa vida o Deus que tem todo o poder nos céus e na terra o Deus que é Pai o Deus que nos ama o Deus que nos sonda e nos conhece no mais profundo do nosso ser o Deus que nos escolheu porque não são os homens quem são os homens para escolherem a ti mas como diz a tua palavra eis o Senhor é o Senhor quem escolheu a cada um de nós Pai eu te agradeço pela tua revelação pela tua palavra pelo ensinamento do Espírito Santo as nossas vidas nesta manhã e eu abençoo esta vida agora aonde quer que essa pessoa esteja para que ela possa tomar uma atitude uma atitude que vale mais do que mil palavras uma atitude que vale mais do que mil orações uma ação que vai mudar o rumo da vida dela no ano de 2018 em nome de Jesus que assim seja amém e graças a Deus graças a Deus que Deus abençoe a sua vida nosso horário já está em cima amanhã às 11 horas da manhã estarei de volta para mais um encontro com você de fé amor e esperança vou dar agora a conta do santuário para você que quer fazer o depósito da sua oferta para receber o talite receber o escudo de Davi que é essa estrela que nós usamos no nosso peito todo mundo no mundo inteiro identifica a gente por causa do escudo que nós usamos no nosso peito né o escudo de Davi lindo lindo e você que também quer receber o kipá para entrar o ano sendo provedor é uma questão de determinação eu serei provedor eu serei provedor nunca mais tomarei emprestado mas emprestareis a muitos servirei a muitos provedor é aquele que tem para dar é aquele que tem para ele tem para sua família e tem para servir a casa de Deus então o kipá identifica você como provedor e é a unção de provedor a unção que faz a diferença então é caixa econômica agência 1746 operação 003 conta 2527 dígito 9 você que está aqui no facebook do missionário Adelino de Carvalho aqui embaixo vai estar afixado pela nossa equipe os dados da conta para você fazer o depósito da sua oferta quem fizer o depósito da oferta acima de mil reais vai receber o talit o escudo ou o kipá é só você mandar o comprovante do seu depósito da oferta e o seu endereço para que as plantonistas da oração da madrugada te enviem na sua casa um dos objetos sagrados que eu citei o whatsapp do plantão da oração da madrugada missionária Neuza Dias prefixo 31 9 9 1 15 15 43 prefixo 31 9 9 1 15 15 43 nesta equipe nós temos como missionárias plantonistas da oração da madrugada a missionária Neuza Dias que é a coordenadora desta equipe a missionária Silvia Barbosa missionária Amanda que são mulheres de Deus consagradas a este ministério de atender você mandar oração da madrugada para você orar conosco todas as madrugadas apóstola quanto que eu vou pagar para eu receber oração da madrugada todo dia nada é uma benção do santuário um presente do santuário para abençoar sua vida então você pode receber no seu whatsapp todos os dias às 3 horas da manhã o áudio da oração da madrugada para você orar conosco mais de 1 milhão de pessoas tem orado conosco todas as madrugadas então chama a missionária aí no seu whatsapp para que ela possa te mandar é só você pedir falar olha eu assisti a apóstola sol na live no facebook e ela mandou eu vir aqui para poder pedir a oração da madrugada todo dia e aí você já começa a receber a partir de hoje da madrugada de hoje para amanhã também telefone das missionárias socorristas que vão te encaminhar ao profeta e nestes telefones que eu vou dar agora você também tem todos os endereços de todos os santuários do Brasil temos santuários em várias capitais em vários estados em várias cidades do Brasil então para você ir no santuário conversar pessoalmente com o profeta para ele fazer uma análise espiritual da sua vida um diagnóstico espiritual e te revelar aquilo que está oculto que tem gerado na sua vida tanto sofrimento tanta gente sofrendo por causa de macumba por causa de feitiço por causa de inveja terrível terrível e são sofrimentos que são ocultos você só sofre a origem é oculta e só um homem de Deus uma mulher de Deus consagrada que tem revelação que consegue te dar o diagnóstico da origem desse sofrimento não adianta o mal tem que cortar pela raiz e só se corta pela raiz quem entende profundamente do assunto e o assunto é batalha espiritual então nós somos a obra forte conhecida no Brasil e no mundo por ser a obra forte que desmancha macumba desfaz obras de voodoo quebra feitiço então é muito importante você cuidar da sua vida espiritual porque é ela que rege a sua vida num todo socorristas que vão te encaminhar ao profeta e vão te dar o endereço dos santuários do Brasil missionária Sueli no telefone prefixo 31 3422 3740 prefixo 31 3422 3740 missionária Thaisa whatsapp prefixo 31 98379 4517 prefixo 31 98379 4517 irmãos foi uma alegria muito grande estar aqui com vocês nesta manhã de quarta-feira nós tivemos uma conversa de muita responsabilidade hoje porque é um período que você tem que fazer esta reflexão da sua vida e você sofreu até hoje por consequência consequência ou de ser uma pessoa que não tinha conhecimento do que estava acontecendo na sua vida no mundo espiritual ou consequência de escolhas erradas e pior do que escolhas erradas consequência de não ter feito nada se você nada fizer nada vai acontecer de bom né então amanhã nós vamos ter mais um encontro onde nós vamos ter uma conversa muito edificante e eu vou falar amanhã sobre o arcanjo miguel a corrente do arcanjo miguel que temos toda sexta-feira no santuário que é batalha mesmo é libertação mesmo é muito forte então amanhã onze da manhã você não pode perder o nosso encontro lembrando que daqui a pouco três horas da tarde nós vamos ter aqui a live com um bispo uma bispa também oito e meia da noite outra mensagem para edificar a sua fé lhe esclarecer muitas dúvidas que você tem sobre a sua espiritualidade sobre o que você tem vivido na sua vida sobre a vontade de Deus para a tua vida e claro o momento mais especial o encontro mais importante que nós temos no nosso dia que é às três horas da manhã a oração da madrugada e amanhã eu estou aqui de novo 11 da manhã para mais um encontro de fé amor e esperança Deus te abençoe que você tenha um restante de quarta-feira muito abençoado por Deus que o Espírito Santo complete tudo que nós conversamos hoje aqui complete na sua vida no seu entendimento nas tuas ações converse com o profeta de Deus ainda essa semana pegue a sua folha dos seus projetos para que você projete o ano de 2018 e consagre a Deus para que tudo vá bem no seu caminho e a luz brilhe nos seus caminhos um forte abraço até amanhã paz e luz para todos vocês